Olá, boa noite a todos. Mais uma vez, é com muita alegria, é com muita gratidão que iniciamos mais esse estudo, esse estudo em grupo, esse estudo de forma nova. De verdade, fomos rapidamente nos readaptando a esta nova forma de comunicação. Nada substitui o nosso encontro ao vivo a cores, abraçando, beijando, doando carinho e amor para todo mundo. É muito diferente, né? Mas, de verdade, é a nossa realidade atual. Então, sintam-se todos muito abraçados, sintam-se todos reconfortados, porque esta forma que a Luciane encontrou, junto com o grupo do Pestalozzi, que já existia, essa forma tem sido bastante eficaz, né, gente? Tem sido bastante consolador para todos nós, os encontros diários, às 18 horas. Esse encontro agora, que nós realizamos, às quintas-feiras, agora não, né? Esse encontro das quintas-feiras, que conseguimos manter. Então, de alguma maneira, está sendo positivo. Para quem não me conhece, eu me chamo Marília, e a minha vida, basicamente, 25 anos, está lá, intrinsecamente ligada ao Pestalozzi, aos amigos de lá. E é isso. Não sou palestrante, eu gosto de deixar isso bem claro. Na verdade, o que eu faço é selecionar temas, estudar os temas e dividir com todo mundo, não é? E é isso que eu vim fazer aqui hoje. Mais uma vez, é isso que eu vim fazer. Dividir com aqueles que estarão junto com a gente, o estudo que eu realizei. Bom, pensei num tema, ao longo desse tempo de pandemia, nós estamos nos readaptando, nos auto-observando mais. Creio eu que esta não é um atributo meu, de todos nós, de todos aqueles que estão encontrando novas possibilidades para a auto-avaliação. Porque acabamos estando mais dentro das nossas casas, diminuindo o nosso fluxo nas ruas, nas distrações, porque os restaurantes, o cinema, academias, passeios, fomos travados a participar de tudo isso. Então, os nossos eventos sociais, eles acabaram diminuindo. E com isso, nada acontece por acaso, a humanidade em transição, nós sabemos que precisamos dar um novo foco para a nossa vida. E diante de todo esse quadro, aparece um viruzinho que faz, então, essa remodelação na nossa forma de viver. E diante disso tudo, vários temas já foram levantados, abordados, são todos muito importantes, de extrema relevância. Penso, na minha pequenez, que nenhum tema hoje que seja construtivo para a alma, deve ser deixado de lado. Não existe mais aquilo que, ah, eu me adapto melhor a determinada parte da doutrina, ou eu tenho mais atenção a determinado autor, tudo isso vai de encontro aos nossos gostos pessoais. Mas agora, no momento, tudo que soma, tudo aquilo que nos faz construção, está valendo. Tudo é muito bom, tudo é muito positivo. E diante disso, fiquei lendo alguns livros e assistindo algumas palestras. E todo esse estudo foi baseado em estudos de outros palestrantes, como Haroldo Dutra Dias, o Rossandro Klinger, o Divaldo Franco, o Evangelho Segundo o Espiritismo e Mário Tereza de Coqtá. Eu acabei lendo um pouquinho de cada um, assistindo a cada um, e tentei conectar ideias para formatar uma forma para nós, juntos aqui agora, também desfrutarmos desse assunto, que é a virtude. E o tema é esse, né? Nossas virtudes, elas são para hoje. Não dá mais para esperar passar o tempo, para iniciar o processo de desenvolvimento virtuoso. É para o agora. O momento é chegado. O momento é o nosso momento. E nesse tempo de introspecção em que nós estamos vivendo, estamos encontrando um terreno bem, um solo bem fértil para fazer germinar as nossas virtudes. Se não me engano, não sei se eu estou falando besteira, porque isso eu não confirmei, mas me parece que tem um ensino da Joana de Angeles, de que se em cada encarnação nós desenvolvermos uma virtude, e hoje estaremos dando altos passos para a nossa evolução. Então, as virtudes, elas estão intrínsecas, elas estão aqui dentro de nós. A criação, Deus ao criar cada um de nós, Ele não cometeria a gafe de criar alguns com mais possibilidades virtuosas e outros menos. Isso seria uma gafe da criação. Isso não estaria em consonância com a perfeição. Todos nós somos criados com a chama divina. Todos nós somos criados com esse montão de semente, cada uma possibilitando a germinação de virtudes. Todos nós somos. É um ledo engano achar que nós precisamos adquirir as virtudes. Não. Nós precisamos germinar, fazer germinar aquilo que já está em nós. Porque as nossas qualidades positivas, que são as virtudes, elas são os tijolinhos divinos que formam o nosso espírito bom. No livro dos espíritos, na questão 893, eu vou ler, tá? Tem uma pergunta que é assim. Qual a mais meritória de todas as virtudes? E a resposta dos espíritos é a seguinte. Todas as virtudes têm seu mérito, pois são indícios de progresso no caminho do bem. não existe uma virtude superior a outra virtude. Então, o paciente, a pessoa que já adquiriu, adquiriu não, perdão, a pessoa que já desenvolveu a mecânica da paciência, ela não é melhor do que aquela que desenvolveu a mecânica da humildade. Todos esses processos são somados para a grandiosidade do nosso progresso espiritual. E os espíritos continuam. Sempre há virtude quando se resiste voluntariamente às más tendências. Olha como essa explicação resume tudo que a gente vem falando até agora. Em cada esforço empreendido para resistir voluntariamente a uma má tendência, já há virtude. então a virtude ela não está do lado de fora. A virtude ela é interna, ela é fruto de esforço, ela é fruto de vontade. E como os espíritos nos dizem no livro dos espíritos, o que nos falta para o nosso progresso é vontade. se nós tivéssemos um fiozinho a mais de vontade, o nosso progresso também seria mais rápido. Alcançaríamos o progresso de forma mais sagaz. não é? Paulo ele deu um salto em uma sua encarnação muito grande porque ele saiu de uma construção completamente voltada para ameaças, para morte, para matança, para raiva, para vingança. Ele saiu desse processo de extremo orgulho vaidade e ele deu um salto onde ele passou a ser um seguidor do Cristo e não apenas um seguidor do Cristo, maior divulgador do cristianismo. Então, a sua vontade pessoal diante da constatação do seu defeito permitiu que ele desse então esse grande salto. Paulo não foi e não é independente de onde ele esteja diferente de um de nós. Esta é na verdade uma decisão pessoal. É uma decisão de cada um de nós de qual momento escolheremos para iniciar o nosso passo em função do caminho voluntariamente resistindo as nossas más tendências. Mas ainda continua a resposta da seguinte forma. A virtude é sublime quando se sacrifica o seu interesse pessoal para o bem do próximo, mas sem segunda intenção. Então, os espíritos vêm dizendo para a gente que todas as virtudes têm seu mérito, que não existe uma maior do que a outra, não existe uma melhor do que a outra, que as virtudes elas são exatamente resistência voluntária contra as nossas más tendências. Isso é fazer germinar virtude e ainda que a virtude é sublime do momento em que o nosso interesse pessoal é sacrificado e então nós pensamos no outro sem segunda intenção. É isso. E maior ainda é aquela que se baseia na caridade desinteressada. Tudo isso vai de rápido encontro a toda passagem de Jesus aqui no planeta, que foi um exemplo vivo e diário de desenvolvimento de virtude. Ele veio mostrar para todos nós através das suas ações que essa resposta dada pelos espíritos a Kardec foi toda resumida na sua vida, foi toda resumida na sua vivência e nos seus exemplos. Ma Tereza de Calcutá ela tem uma frase ai tô tá coçando aqui Ma Tereza de Calcutá tem uma frase muito boa onde ela diz que as mãos que fazem valem mais do que os lábios que rezam. Essa frase é de fazer pensar porque prece é fundamental pra nossa vivência né prece é conexão prece é momento em que conseguimos realizar a nossa ligação com o alto e não tem outra forma hoje e nunca houve pra que a nossa intuição se faça mais sólida pra que nós sejamos ajudados mas também é a melhor forma pra que possamos colaborar mas as preces simplesmente pensadas sem ação como nos ensina a nossa irmã amada Madre Tereza elas precisam das mãos que fazem elas precisam que estejamos aptos a fazer pelo outro ela porque pra que essa virtude pra que a nossa virtude ela germine e sublime é preciso sim que tenhamos o amor em ação que tenhamos a caridade aplicada ah mas então você me diz que se eu sou uma pessoa incapaz de sair da minha casa seja por uma doença física uma doença psíquica ou se eu sou incapacitada de movimentos eu estou incapaz de fazer caridade pelo próximo de forma alguma porque nós sabemos que o nosso pensamento é a nossa maior força e essas mãos que fazem que a Madre Tereza diz pra gente não são tem um símbolo é uma frase simbólica de sim as mãos que vão lá e colocam na massa mas também das mãos do pensamento das mãos que transformam as egrégoras ao redor e que permitem que a espiritualidade amiga consiga na verdade trabalhar em favor de todos nós e ela continua dando exemplo da seguinte maneira tem uma frase dela que é ótima que ela diz assim ela fala pra um político isso eu li na biografia dela eu não sei se um político ou um empresário mas uma pessoa de bastante influência e ela responde pra ele o senhor não daria banho num leproso nem por um milhão de dólares eu também não só por amor se pode dar banho num leproso Madre Tereza respondendo isso e fazendo como ela fazia de verdade ela vai exatamente lá em cima na resposta que os espíritos nos deram que a virtude é sublime quando se sacrifica o interesse pessoal para o bem do próximo sem segunda intenção quando o prefeito de Nova York em meados de 80 no início da década de 80 o prefeito de Nova York liga o Divaldo conta essa história numa das palestras dele o prefeito de Nova York liga pra Madre Tereza que já tinha um trabalho bem bem respeitado principalmente com os leprosos com aqueles que hoje são os que sofrem de rancenise ele liga pra Madre Tereza e diz a ela que ele estava apavorado porque uma nova lepra uma nova doença muito rápida de consumo humano muito rápido estava surgindo nas periferias de Nova York e que homens morriam debaixo das pontes homens morriam largados nas ruas e que ele não sabia o que fazer e que os médicos não sabiam o que fazer que a medicina não sabia explicar o que estava acontecendo naquele momento e ela sem hesitar fala pra ele eu vou até aí eu preciso saber o que está acontecendo quando ela se dá conta do que acontecia era a AIDS começando a matar quando ela ela se dá conta do que do que acontecia estava iniciando de verdade ela então monta uma equipe de tarefeiras e vai pra Nova York e pede a ele eu preciso de um galpão é pra cuidar dessas pessoas eu preciso de um galpão então os políticos tentando de alguma forma se dar bem em cima daquela bondade que ela ia executar ela fala olha assim como vocês eu também não sei o que está acontecendo assim como vocês e como toda ciência essa doença realmente uma doença desconhecida nós não sabemos o que acontece mas assim como vocês eu sei eu sei que são todos seres humanos que são todos irmãos meus seus nossos e por conta disso nós não podemos deixar de abraçá-los a cura eu não vou poder dar mas eu posso dar dignidade a cada um deles e foi isso que ela fez ela conseguiu montar dentro do galpão que lhe foi dado uma estrutura com alguns colchões e sei lá algumas camas ela trouxe da Índia junto com ela as tarefeiras as enfermeiras e colaboradoras e assim até que a medicina aceitasse dentro dos hospitais aqueles doentes que foram largados nas sarjetas de Nova York ela sumiu para ela esse esse trabalho essa história verdadeira de tão pouco tempo de tão pouco tempo atrás ela é um manifesto de que a virtude e as virtudes elas estão aqui e que vale a pena fazer germinar o tempo é agora esses exemplos lindos que nós recebemos eles são exemplos de impulso essas pessoas esses gênios da alma que retornam para o planeta junto de nós retornam com essa função de alimentar em nós em cada um de nós essa proposta virtuosa essa proposta de deixar nascer essa proposta do Cristo de vós seus deuses vamos acordar está tudo aí vamos deixar florescer e esse momento agora que é um momento tão incerto para todos nós assim como nós vivemos lá atrás com a AIDS eu era uma adolescente naquele momento meus ídolos muitos dos meus ídolos morreram de forma abrupta e agora uma doença que como o Covid uma doença também de muita incerteza nós não sabemos de fato o que fazer estamos todos no mesmo no mesmo volume de dúvidas porém está em nossas mãos mais uma vez a oportunidade de desenvolvimento de virtude como assim através de reuniões como essas que organizam nossos pensamentos que nos proporcionam oportunidades lindas de iniciar uma nova forma de olhar a vida quantas pessoas assim completamente desconhecidas nossas do nosso trabalho lá do Pestalozzi para quem não sabe nós temos lá no Pestalozzi uma tarefa linda que a dona Celeste assim eu até fico emocionada porque eu comecei com ela ali vinte e tantos anos atrás ela chama ela diz que o mentor dessa tarefa é o Chico Xavier e é mesmo porque nós já tivemos ali tantos exemplos às vezes a gente precisava de alimento não tinha alimento nenhum pra doar e aparecia uma pessoa na porta do centro no dia que a gente faz as distribuições que é na quarta-feira aparecia uma pessoa na porta do centro falava assim ah eu trouxe dez caixas de leite e trouxe não sei quantos açúcares e a gente conseguia fazer então é óbvio que existe um amparo de lá pra cá muito grande e essa tarefa iniciada por ela com aquele amor imenso nos ensinou de quarta-feira a quarta-feira que a gente não podia desistir que era necessário sim era necessário regar a nossa fé a nossa coragem a nossa decisão de estar voltar até ali porque ela a gente ia aprendendo que a cada momento através daqueles exemplos era nos dada oportunidade de fazer germinar alguma virtude dentro de nós ah mas isso acontece no estalar de dedos não claro que não não existe semente que se transforme numa árvore de uma hora pra outra a natureza não dá saltos mas toda vez que a gente planta uma sementinha nós não sabemos quantos frutos aquela árvore dará não sabemos é uma incógnita assim como assim como nós nós sabemos que somos filhos do pai e que sim recebemos aquela chama dele e as virtudes aqui em construção então mãos à obra que é esse exemplo que nós temos lá na casa esse exemplo prático de amor de caridade de botar a bola no jogo e fazer o jogo é é bom demais e nós podemos trazer isso pra nossa vida diária cercada de tantas pessoas que precisam de tantas coisas porque o nosso ingrediente é muito bom nós que reencarnamos num país como o Brasil onde falta tanta coisa pra tanta gente nós temos ingredientes nós temos solo fértil pra plantação pra desenvolvimento da nossa virtude das nossas virtudes talvez se encarnassem reencarnássemos na Dinamarca onde a igualdade social é tão equilibrada onde as necessidades materiais elas são muito sutis a diferença é pouca de um grupo pro outro onde as oportunidades educativas são bastante igualitárias talvez nós não tivéssemos a oportunidade que nós temos aqui de diariamente estarmos diante de fatos que nos emocionam tanto e que são ingredientes pra fazer germinar esse conjunto de virtudes que temos dentro de nós essa germinação como eu venho falando pra vocês mas como que você sabe que a gente tem essas virtudes porque Deus não erra não ele não faria não permitiria que nós criaturas fôssemos dando os nossos saltos e que tudo fosse tão difícil pra gente nós precisamos na verdade de vontade mesmo e isso tudo é conduzido por ele vamos pensar que cada oportunidade reencarnatória cada uma é oportunidade de desenvolvimento e construção de virtude é pra isso que retornamos na verdade resumidamente é isso que nós viemos fazer aqui viemos pra cá no terreno que nos for propício no lugar certo na hora certa um grupo correto para isso exatamente pra isso pra olharmos pra dentro de nós e desenvolvermos aquelas sementezinhas que já estão lá é o nosso negócio não somos nós com o outro somos nós conosco mesmo e nós com Deus essa é a nossa tarefa essa é a nossa observação nós conosco nós com o pai e ainda falando em Madre Tereza ela tem ainda uma frase sensacional o bem que você faz hoje pode ser esquecido amanhã faça-o assim mesmo veja que ao final das contas é tudo entre você e Deus nunca foi entre você e os outros é exatamente assim nós e o pai e para isso ele nos dá a oportunidade de retorno simplesmente pra isso porque reencarnação não é atributo de espírita é atributo do espírito de todos os espíritos e não haveria escolha divina pra isso todos nós oportunamente estaremos aqui com essa função de desenvolver virtude é sabemos então que estando num planeta de provas e de expiações como agora estamos teremos teremos de fato que empreender um esforço muito grande pra diluir barreiras tão materiais e permitir que que essa essa construção de virtudes de bondade de caridade de honestidade de dignidade de dignidade elas se elas se tomem uma 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 forma robusta porque nesse nesse planeta nessa construção que estamos agora nós sabemos que as nossas provações dizem respeito das lições que somos que necessariamente precisamos passar por isso o planeta de provas porque ainda nos são necessárias lições e por isso comparamos o nosso orbe com uma escola e quando tocamos na expiação vamos direto aos problemas ao grau de problemas que nós temos então as provações elas estão diretamente ligadas às lições que precisamos tomar e as expiações estão diretamente ligadas aos problemas que precisamos solucionar isso nos diz nos mostra que ao olharmos para cada um cada um olhar para si já que é nós conosco nós com Deus quando olhamos para nós mesmos pelos gêneros de situações em que vivemos de dificuldades que temos nós conseguimos assim observar onde são as necessidades nossas ah mas as minhas dificuldades elas são imensas no que diz respeito aos vícios ou a família ou ao sexo ou ao trabalho excessivo ou a matéria ao olharmos para dentro de nós nós somos capazes de nos autoavaliar e observarmos aquilo que de fato precisamos desenvolver então esse passo para reforma íntima esse passo para olhar para dentro ele é o passo é o nosso grande estalo porque é quando observamos a nós nós mesmos quando colocamos a nossa cabecinha no travesseiro e passamos a nos olhar sem o péssimo e o desastrado hábito de comparar é que vamos dar o nosso primeiro passo o Rossandro Klinge ele diz uma coisa muito legal ele diz que a comparação mata e que comparar é um grande ato de ingratidão porque Deus na sua perfeição ele criou cada um de nós indivíduos cada um de nós de forma única e do momento que nós deixamos de nos observar e jogamos o nosso olhar para o outro querendo ser o outro nós estamos sendo extremamente ingratos com a criação porque nós estamos querendo sempre ser o rascunho do outro porque o outro é o único e dessa forma nós tiramos toda a nossa energia de olhar para dentro de nós e perdemos um tempo enorme olhando para o ato do próximo sem construir nada sem dar qualquer passo adiante porque ele está encarnado simplesmente por estarmos encarnados nos permite olhar para dentro de nós e perceber o quão frágil nós somos estar dentro de um corpo físico o espírito quando retorna para o planeta e dá vida a um corpo físico essa situação por si só já é frágil frágil porque sabe porque nós sabemos que esse tempo é finito e do momento que nós interiorizamos essa verdade opa eu nasci mas eu certamente vou morrer por esse simples pensamento nós já tornamos a nossa vida muito frágil mas nós temos também uma energia interna que André Luiz chamava de como é que ele falava André Luiz chamava de força mental é ele dizia que nós temos essa força mental que é uma energia que nos coloca que nos conecta em muito movimento que nos faz desenvolver as nossas características pessoais e quando nós utilizamos essa energia para dar fôlego aquilo que ainda nos é muito difícil nós sim teremos condições de mudança quando a gente deixa de usar essa energia que nos move que nos deixa vivo quando nós trocamos o foco dessa energia que fica sempre no outro e trazemos essa energia para dentro de nós nós começamos o nosso processo de mudança porque como nos diz no ar é preciso dar o primeiro passo e o primeiro passo no ar é reconhecer que tem o problema então quando escolhemos porque nós somos a soma das nossas escolhas quando nós escolhemos olhar para dentro de nós analisar aquilo que nós somos virtudes e defeitos fortalezas e fraquezas nós vamos focar conduzir essa energia que temos em nós e que em muitas das vezes são essa energia extremamente consumida para manter o nosso defeito de pé quando a gente resolve dar uma ajustada nessa energia nossa quanta coisa a gente transforma Maria de Magdala Maria Magdalena ela foi uma uma apóstola de Jesus né porque ela chegou e na verdade ela foi sensacional né ela foi maravilhosa uma mulher que tinha uma vida mundana se aproximou do Cristo e ela deu a volta por cima ela foi demais ela foi a corajosa que enfrentou aquele montão de homens que não queriam a presença dela ela segurou na mão de Jesus ele falou vem fica aqui comigo e ela ficou ela não hesitou ela não duvidou ela não questionou ela imediatamente sentiu ela permitiu ela se permitiu ela com ela sentir aquela oportunidade segurou na mão dele e foi e foi ela que corajosamente esteve do lado dele naquele momento derradeiro foi ela que corajosamente foi lá aguardar e os romanos saírem um pouquinho de frente do túmulo dele para ungir o corpo e além disso de todos os apóstolos foi ela que foi para o vale dos leprosos foi ela que se transformou foi ela que botou a mão na massa então olha o salto que esse espírito deu quando ela resolveu fazer um ajuste nessa energia dela que é a energia de todos nós então quando nós decidimos mudar a direção e mudar a força imprimir força naquilo que a gente já tem para o que é bom o nosso salto é muito lindo a nossa nosso enriquecimento de virtudes é muito é muito legal porque na verdade a comparação mata né porque a comparação alimenta o julgo a comparação ela alimenta o nosso olhar para tudo de ruim e não para tudo de bom a gente precisa ter um pouquinho de atenção com isso é Jesus Jesus nos disse seja melhor mas não seja como aquele ali não copia aquele ali simplesmente seja melhor não é inclusive quando a gente analisa a escala espírita no livro dos espíritos e aí é tudo muito bem esclarecido muito bem didático dos espíritos imperfeitos os bons espíritos os espíritos puros nós conseguimos então de uma forma organizacional dentro da nossa cabecinha ainda tão limitada nós conseguimos entender onde estamos para onde vamos para que vale tanto esforço porque quando nós entramos na análise dos espíritos puros nós conseguimos entender que a nossa diferença para eles é a quantidade de impureza que nós temos ainda não a quantidade de pureza que já temos são as nossas impurezas que não nos permitem ainda essa caminhada tão tão consoladora num caminho de luz é como a água né nós somos a água a água dependendo do lugar em que ela esteja acondicionada ela vai ser clara ou ela vai ser turva somos nós onde estamos acondicionando o nosso espírito o que estamos permitindo de evolução para o nosso espírito é aquela historinha que a gente não cansa de contar nós temos dois cães dentro de nós ela é ilustrativa mas é bem didática dois cães dentro de nós um cão é bem raivoso odioso bravo e ele se alimenta dos nossos defeitos o outro cão é um cão manso dócil companheiro e amigo e ele se alimenta das nossas virtudes qual cão dentro de nós está mais forte hoje qual é o nosso cão que predomina é isso é isso que resume todo o nosso estudo hoje né no evangelho segundo o espiritismo tem um trecho eu esqueci em qual capítulo tem um trecho que que eu gosto muito eu acho que é engrandecedor onde eles onde os espíritos nos explicam que existem na terra algumas categorias de homens assim como no livro dos espíritos tem a escala evolutiva só que no evangelho trata mais da moralidade né e aí no evangelho nós entendemos essa escala assim existem aqueles que já possuem os sentimentos se sobrepondo as sensações sentimentos dizem respeito à alma sensações ao corpo físico então existem aqueles entre nós que já tem uma uma gama de sentimentos se sobrepondo se sobrepondo às sensações existem outros que têm sensações se sobrepondo aos sentimentos e ainda aqueles que transitam na parte dos instintos que transitam ainda instintivamente quanto mais sentimentos adquirimos quanto mais sentimentos nos permitimos desenvolver mais nos aproximamos da espiritualidade e quanto mais instintivamente vivemos mais nos aproximamos da animalidade em tudo conflui desde o início para todo ensinamento que nos é dado quanto mais esforço empreendemos para domar as nossas mais tendências e fazermos com que os nossos sentimentos comecem a se elevar mais nos distanciaremos do nosso momento animal material que ainda nos embarrera tanto para o desenvolvimento de cada uma de nossas virtudes e bastante interessante essa condição no mundo que nós estamos de provas e expiações onde ainda o mal tem uma preponderância muito grande Deus permite que estejamos todos juntos e misturados Deus permite que a diversidade seja a nossa grande oportunidade de vida estamos aqui nesse planeta nesse orbe lindo maravilhoso com essa natureza linda diversa que a lei da natureza é o exemplo mor das leis de Deus basta sentar e observar está tudo pronto para nós e junto a nós humanos a diversidade é enorme e quando tiramos então o foco de comparar e querer ser o outro e passamos a compreender o outro e passamos a aprender com aquilo que é diferente do outro para mim olha o alimento para o nosso germinar de virtude ontem minha filha ainda me dizia que agora quando as empresas ela faz ela faz volta e meia ela faz alguns testes para para empresas para empresas de trabalho e ela estava me falando uma coisa bastante legal interessantíssima que as empresas hoje elas ao fazerem seus exames admissionais você precisa preencher lá os seus dados e tudo mais mas hoje eles se interessam também pelo seu grau de características de vida suas características de sociais então a diversidade hoje respeitar o diferente hoje é fundamental no seu processo de emprego de estar dentro de uma empresa que preserva o próximo e isso é muito muito legal porque Deus nos criou assim seres gregários né nós somos seres que precisamos viver em grupo porém respeitando a individualidade de cada um o nosso caminhar sozinhos ah eu decidi agora que eu vou me sublimar eu vou construir para mim uma cabaninha lá no alto de uma montanha e vou viver lá sozinho porque lá eu vou viver em paz vai vai viver em paz não vai ter ninguém para te atormentar não vai ter ninguém para te impulsionar não vai ter ninguém para te questionar e nós precisamos exatamente disso é exatamente a diferença é exatamente o futucar que o diferente faz na gente que nos faz evoluir que nos faz desafiar aquilo que para nós ainda é tão difícil e o que são os filhos na nossa vida né desafios diários daquilo que para nós ainda é tão difícil de desenvolver então que nós estejamos mesmo nós tenhamos mesmo nós tenhamos o tempo todo essa boa vontade de urgentemente buscar a nossa reforma íntima de urgentemente pensar em Agostinho naquela dica boa pra caramba que ele nos dá anota aí antes de dormir na sua tela mental no seu celular ou escreve num diáriozinho mesmo poxa vida o que eu fiz hoje que não foi bom eu vou anotar para amanhã quando eu acordar eu ler isso aqui e tentar não repetir porque isso não foi bom isso não me soma isso não permite me fazer germinar a virtude eu preciso trocar mas é a gente precisa de planejamento né não é assim no empurrão não existe não existe não existe processo religioso não existe coach não existe ninguém nesse planeta que seja capaz de instituir a reforma íntima no outro essa é uma essa é uma escolha de todo o tempo mas é uma escolha da mão de obra é uma escolha de que quem sabe faz a hora não espera acontecer então não podemos esquecer que a germinação e a construção da nossa virtude ela demanda isso ela demanda o primeiro passo ela demanda entendermos o quão frágil nós somos porque isso sim nos faz trabalhar a humildade né é lá na questão 893 do livro dos espíritos de novo vem falando sobre a virtude e volta a dizer pra nós que o sacrifício pessoal ele é de verdade o que nos aproxima da sublimação porque é mais ou menos aquela aquela história de que enquanto nós alimentamos aquilo que é somente para nós nós estamos nos afastando do estar com Deus porque não há dúvida de que é impossível estar com Deus olhando somente para o nosso umbigo então nossa construção nossa reforma íntima ela é o alimento para que sejamos mais virtuosos mas para que a nossa reforma ocorra o caminho bom é escolher o desapego dos nossos interesses pessoais porque esse é o único caminho para nos aproximarmos de Deus quanto mais energia gastamos para alimentar aquilo que somente nos agrada mais distante estamos da proposta do Cristo que foi o contrário de tudo isso a proposta do Cristo foi a proposta de doar foi a proposta de fazer o bem sem saber a quem eu agradeço muito a paciência de todos vocês eu penso que juntos nós sempre seremos mais fortes que esse momento em que nós humanidade estamos vivendo ele pode ser comparado com um túnel um túnel escuro uma luz lá no seu fim todos nós estamos passando por esse túnel esse túnel às vezes sem ar onde nós nos sentimos imprensados e muitas das vezes desconfortáveis mas na certeza de que ele vai acabar vai a certeza que sairemos desse túnel e nós podemos escolher quão digna será a nossa passagem por esse túnel sabe como que eu estou passando por esse túnel eu estou respeitando a organização mundial de saúde eu estou respeitando o fluxo da ciência eu estou respeitando o meu próximo do momento que eu posso ser vetor e trazer muito problema para quem vive perto de mim como que eu estou fazendo tudo isso de que forma que eu estou passando por tudo isso eu consigo dentro da minha problemática encontrar forças e energia seja mental seja física para ajudar o outro porque é assim depois desses 50 minutos de conversa resumindo rapidamente que nós vamos fazer germinar as nossas virtudes combatendo nossas más tendências tirando nossos interesses pessoais somente nos aproximando dos exemplos do Cristo para então nos conectarmos com o Pai para todos nós uma noite boa de paz de tranquilidade de boas preces e que seja breve muito breve nossos abraços que rapidamente nós possamos fazer valer essa saudade toda que a gente está sentindo um do outro olha um beijo em cada coração e muito obrigada fiquem com Deus e muito obrigado